É claro que tudo que é bom pode ficar melhor ainda, a gente está falando de móvel e top. Esse sofá era R$ 1.990 e agora apenas R$ 1.690. Lembrando que você pode sim pagar em 10 vezes sem juros, esse sofá é em linho, tem também em suede a pronta entrega, retrátil, reclinável, extremamente confortável, você não pode ficar de fora. E agora seguimos com essa mesa de jantar, gente, madeira maciça, o encosto e a cadeira estofada, o tampo em vidro e sabe quando? Preste atenção, apenas R$ 2.790, mas olha, só essa semana, viu? Você pode pagar em 10 vezes sem juros, tanto a mesa quanto o sofá ou qualquer outro item aqui na loja. Nós estamos no Vale Sul Shopping, na Femoblin, são 7 mil metros, onde você encontra colchão, aparador, home, rack, cama, sofá, poltrona, ou seja, tudo para deixar a sua casa muito bem decorada. Lembrando que você também tem assessoria de profissionais capacitados. Não perca a oportunidade e venha conhecer. É a Móbili Top, gente, acima de tudo, muito bom gosto!